Voltando para Cascavel, ontem nós mostramos que uma árvore caiu e atingiu parte da escola principal Hermes Vessaro, no bairro Santo Onofre. E a Tevis Andrade voltou ao local. Tevis, como é que está a situação por aí? Olha, me parece que está, pelas imagens, um trabalho está sendo realizado para a remoção dessa árvore, dos galhos, enfim, né Tevis? Bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia, Fernanda e a todos que acompanham o Jornal Tarobá, primeira edição. Falo, então, aqui do Santo Onofre. Estou embaixo de uma das calhas, aqui em uma das entradas da escola Hermes Vessaro. Por isso vocês ouvem esse barulho de chuva, de pingos de chuva, forte ao fundo, então, explicando. É porque nós estamos aqui e justamente para mostrar, Ivan, que o trabalho já começou a ser feito. Ontem à tarde, nós temos até uma foto da equipe do Corpo de Bombeiros. Eles estiveram aqui por volta das 11 da manhã, avaliaram a situação, foi feito um plano de trabalho e eles retornaram à tarde e fizeram os cortes. Porque quem nos assistiu ontem viu que esse espaço aqui, que o nosso cinegrafista Davi Ferreira está mostrando, estava totalmente interditado. E aqui a gente consegue ver exatamente o ponto onde a árvore caiu, amassou toda essa estrutura de corrimão. Essa é a entrada dos professores aqui na escola. Felizmente, feriado, não tinha ninguém aqui no momento, ninguém aqui na escola, escola fechada. Então, esse cenário que a gente vê aqui hoje, ele poderia ter sido muito pior se nós tivéssemos um dia de semana normal que não fosse feriado. Inclusive, Ivan e Fernanda, nós temos um vídeo que foi enviado por uma espectadora que mostra o exato momento em que essa árvore caiu aqui em cima da escola, deixando alguns estragos, como no corrimão, nas calhas aqui, mas felizmente nada grave e não ferindo ninguém. Nesse vídeo, o que chama a atenção é que um senhor passa na lateral aqui para atravessar, cruzar pela faixa de pedestre. E essa árvore cai muito próxima dele. Felizmente, ele não ficou ferido e eu pensei, ao assistir esse vídeo, que sorte que esse morador atravessou na faixa. Porque se ele tivesse atravessado um pouco antes, ele poderia ter sido atingido, sim, por essa grande árvore que caiu aqui. O que nós temos agora de informações é que hoje à tarde, após esse trabalho já realizado por aqui, a Defesa Civil intermediou o contato com algumas entidades para que fosse feita a remoção da árvore. E na segunda-feira, nós devemos ter uma equipe do meio ambiente para recolher esses galhos e também para picar esse material. Eu conversei com o Márcio Ribeiro, da Defesa Civil, e ele traz mais informações para a gente. Foi um vendaval localizado, que derrubou uma árvore grande, que estava bem sólida. Todavia, o vento forte, concentrado nela, derrubou e causou danos nessa escola recém-inaugurada, novinha ali. E aí, a Defesa Civil foi acionada na quinta-feira do feriado pela manhã e fez toda a comunicação com a Secretaria de Educação, com a Guarda Municipal para avaliar a segurança da escola e, principalmente, com os bombeiros, para que eles pudessem fazer a poda, o corte e a remoção, já que era uma árvore de grande porte. Agora, vamos aguardar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que na segunda-feira vai, então, com seus equipamentos, fazer a trituração desses galhos que foram cortados. É uma escola nova, né? A gente até fica comovido, porque há um esforço muito grande para fazer uma escola desse porte. Agora, a Secretaria Municipal de Educação, a partir da sua equipe técnica, deve fazer os estudos, os levantamentos, a análise técnica deles e, aí, tentar os meios de reconstruir o que foi danificado. Então, como o Márcio Ribeiro, coordenador da Defesa Civil de Cascavel, informou, a Secretaria de Educação já esteve por aqui e deve fazer esse levantamento e nos informou que não haverá prejuízos com relação à retomada das aulas na segunda-feira. Então, a retomada das aulas está mantida. Eu quero chamar a atenção para um detalhe e vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar. Tendo em vista que a equipe do Meio Ambiente estará aqui na segunda-feira, como o Márcio comentou, eles vão vistoriar uma outra árvore. Então, o Davi vai mostrar para a gente. Aqui na lateral do acesso para cadeirantes, esta outra árvore será também analisada pela equipe do Meio Ambiente para que eles possam verificar se ela oferece algum tipo de risco. Porque também, como a gente pode ver nas imagens, é uma grande árvore e, claro, está muito próxima aqui do prédio da escola. Então, se ela cair, certamente pode trazer também prejuízos e, especialmente, se for em um momento de circulação de pessoas por aqui. Então, fechamos por aqui esse assunto e agora eu vou falar de chuva. Porque também é um trabalho aí que é algo que demanda muito trabalho da defesa civil. E a gente tem visto aqui chovendo bastante nesse momento. A previsão do tempo nos indicou que nós devemos continuar com chuva ao longo do fim de semana. Inclusive, a Fernanda alertou a todos para o risco de temporal, também aqui em Cascavel, em Toledo, em toda a região. E eu conversei com o Márcio sobre esse assunto porque foram atendidas duas ocorrências da madrugada, entre a madrugada e essa manhã, aqui em Cascavel. E ele fala sobre essas ocorrências e traz orientações muito importantes para a comunidade, para que ninguém se coloque em condição de risco, caso aconteça algum acidente no telhado, por exemplo, goteiras, ou coisas nesse sentido por conta da chuva e dessa possível tempestade que a gente pode ter aqui na região. Vamos ouvi-lo. Esses dias de chuva, a Defesa Civil está atendendo desde sábado. Especificamente nessa madrugada de sexta-feira e agora pela manhã, já atendemos duas ocorrências, na região norte, no bairro Floresta, e também na região central, no bairro Cancele. Foram danos nos telhados e foi preciso deixar as lonas para proteger o patrimônio da família. Importante também que a gente orienta a população, porque eles, na ansiedade de ver a sua casa normalizada, querem subir nos telhados. E aí pode aumentar o perigo, escorregar, ter fratura, ou algo até mais grave. A chuva continua, a previsão para essa sexta-feira. A Defesa Civil está em alerta, de sobreaviso, em plantão, 24 horas. Caso a população necessite, só ligar no 199. E nós temos também o celular de plantão, que é o 45991037592. É isso aí, setembro, para quem mora em Cascavel há algum tempo, ou nasceu aqui, sabe, né? Geralmente, nós registramos essas situações de tempestades, problemas climáticos nesse sentido, nesse mês, de maneira especial, não só em Cascavel, mas em toda a região oeste. Por isso, todo cuidado é pouco e fica o alerta da Defesa Civil. Voltamos aos estúdios, Fernanda, Ivan. Muito obrigado, Tevis. O Fer, pelas imagens que a gente vê em relação a essa árvore que caiu, pelo menos aqui dá a impressão que era uma árvore saudável. A gente não sabe em que condição estava a raiz, né? Exatamente. Mas, Ivan, recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente adquiriu um equipamento, um tomógrafo, que é uma espécie de scanner, justamente para conferir aí a questão da saúde das árvores. E esse vai ser utilizado na outra árvore. Nós temos muitas árvores antigas de Cascavel, nós temos um plano de arborização pela frente, então eles devem utilizar, sim, esse scanner na segunda árvore para tentar conferir, né? A situação se oferece risco ou não. Agora, em relação ao cidadão, ali é o senhor que fazia a travessia, que susto e que livramento, hein, Ivan? Olha a tranquilidade. Ah, caiu uma árvore. E, de repente, não foi uma pequena árvore, uma gigantesca árvore, né? Um grande susto aí. E se você, na sua casa, tem uma árvore antiga, velha, e se você está na dúvida, será que oferece algum tipo de risco, então você pode mandar uma mensagem para a gente. Nós acionamos a Secretaria de Meio Ambiente, 991-17-0028, para que não haja problemas maiores.